Primeiro Interestadual de Futebol Paulo Previno na cidade de Muricilândia, dos dias vinte e cinco a vinte e oito de fevereiro, no estádio de Muricilândia, com as categorias Sub-19, Sub-16, Sub-14 e Sub-11. Equipes confirmadas, Esparta, Gol de Placa, Autosporte, Aragominas, M10 do Maranhão, Nova Conquista, Sul América, Carajá, Xinguara, Pará, Araguanã, AAPP do Pará, Tiba, Apoio, Prefeitura Municipal de Muricilândia, Prefeito Alessandro Borges, cuidando de nossa gente, Secretaria de Esportes, Secretário João Soldado, Organização, Luiz Maravilha, Primeiro Interestadual de Futebol Paulo Previno na cidade de Muricilândia.